Eu sou lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. Minha viranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia precisa da vida, a vida não é uma voz. De tanta viranda, chutamos mão com o mar. A melodia precisa da vida, a vida não é uma voz. A melodia precisa da vida, a vida não é uma voz. A melodia precisa da vida. Minha viranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia precisa da vida, a vida não é uma voz. Fazem dança viranda Chutamos mal com o mar Modo uma roda Cantando a dança Olha, eu vi uma preta cirabeira Brincando com cansa na mão Brincando, tirando animada No meio de uma multidão Menina, eu falei, fiquei olhando A preta pegou a improvisar Eu perguntei que ele está nevado Cadê o Disney? Já foi? Estamos aqui, é Mamanguape Estrada de Mamanguape Olha, eu vi uma preta cirabeira Brincando com cansa na mão Brincando, tirando animada No meio de uma multidão Menina, eu falei, fiquei olhando A preta pegou a improvisar Eu perguntei quem é esta negra Sorriado em Camaracá A firanda vai, vai A firanda vem, vem Venha a firanda Com festa na praia Pra gente ficar mais um bom Eu perguntei quem é esta negra 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 E aí